Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Parnaíba, no Piauí. Lá ele conheceu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada em pleno semiárido nordestino. Bolsonaro diz que o acordo entre Mercosul e União Europeia também pode ajudar no desenvolvimento da fruticultura na região. Parnaíba fica no extremo norte do Piauí. O município está a 340 quilômetros da capital teresina e é banhado pelo rio Igarassu e pelo mar. O litoral do estado é o menor do nordeste, mas com belas paisagens. A região desenvolveu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada. E este foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro aqui em Parnaíba. Sobrevoar as plantações que têm destaque na agricultura orgânica. São cerca de 2.500 hectares de cultivo no semiárido nordestino. Os tabuleiros, como todos os projetos públicos de irrigação, podem trazer muita riqueza para a região. Pegar uma terra árida, levar água, aproveitar o sol e conseguir produzir fruta que tem um valor agregado diferenciado pode realmente gerar muita renda. O presidente recebeu o título de cidadão parnaibano e no discurso disse que as obras de irrigação serão concluídas e que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado recentemente, vai ajudar a alavancar a produção na região. Lá fora, não terá mais barreira para importar as frutas produzidas no Brasil. A tarifa será zero. Então, a fruticultura aqui de Parnaíba, do Piauí, será pungente. Vamos, a exemplo de petrolina, exportar mais ainda para a Europa. O governo reduziu pela metade a cota de recursos do Orçamento Geral da União nos subsídios concedidos para pessoas físicas em contratos de financiamento com recursos do FGTS nas faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Na prática, essa medida amplia a disponibilidade de recursos para a faixa 1 do programa, que atende famílias com renda mensal de até R$ 1.800. A iniciativa também permite a formalização de novas contratações das faixas 1,5 e 2 com o saldo remanescente do FGTS. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, comentou a medida. Com essa medida, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, destrava o programa e permite que as contratações da faixa 1,5 e faixa 2 ocorram até o final do ano sem sobressaltos e sem solavancos. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto